Episódio de hoje, a procura do poderoso Shakti. Olha só, vejam isso. O que é isso? Mas, afinal, nunca vi isso. Impressionante. O que é aquilo? Parece a imagem de Buda. Surato e Leng, voltem para o Palácio Celestial. É a vista. Para o Palácio Celestial? Leiga, Dan, Kenia, voltem para o Palácio Celestial. É a voz de Vishnu. Eu fico. Não posso voltar tendo o Palácio da Transformação bem na minha frente. Dan, pense bem. Você está desobedecendo uma ordem da Honorável Vishnu. Agora que o Monte Shumi apareceu, não temos mais tempo a perder. Por isso, eu quero que vocês dirijam-se ao Monte Shumi para mim. Monte Shumi. Monte Shumi? A Montanha da Lenda. Nunca imaginei que o Monte Shumi fosse aparecer tão rápido. Acho que é por causa do ataque do Palácio da Transformação e da destruição da Árvore Celestial. Mas por que queremos mandar ao Monte Shumi no momento tão crucial em que enfrentamos as forças de Asra? Para derrotarmos as forças de Asra, será necessário obtermos o Shakti de Brafma que se encontra no topo do Monte Shumi. O Shakti de Brafma? Espera aí, Rakesh. Quem é esse tal de Brafma? É um deus lendário dos tempos da criação, Shurato. Há dez mil anos, o povo de Asra fez um pacto com o demônio. Brafma, o deus criador, envergou então esse Shakti. E com uma força poderosa, trancafiou todo o povo de Asra dentro do Palácio da Transformação. Agora que o Palácio da Transformação apareceu e Asra começou a nos atacar de novo, vamos defender mais do que nunca do Shakti de Brafma para vencer. Então nós temos que conseguir o Shakti de Brafma que está no Monte Shumi. Uhum. Quando o sucessor de Brafma envergar esse Shakti, incorporará uma força muito poderosa e... O sucessor de Brafma. Só o verdadeiro sucessor poderá realmente envergar o Shakti do deus da criação. Primeiro temos que encontrar o paradeiro desse sucessor. Isso não será necessário. Ele já se encontra aqui, neste palácio. Hã? Ele já está aqui? O grande sucessor. Aquele que irá salvar o mundo celestial. Essa pessoa é você, Shurato. Shurato? O Shurato? Shurato? O quê? Inacreditável! Essa não! Só pode ser de brincadeira, não é? Não é verdade, visto? Não é brincadeira. Imagine eu, um sucessor de um deus tão importante. Ah, não pode ser. Shurato? Se eu for mesmo sucessor, então a Rakesh deve ser a deusa da beleza, não é? Hã? 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 O que foi? Hã? 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 Ele já chegou? Sim. Tivemos algumas dificuldades para ressuscitá-lo, mas vejo que já está bem. Eu, Gaio, rei Yasha, não tenho palavras para expressar minha gratidão por me dar mais esta vida. Estou muito satisfeita em poder vê-lo de perto. O monte Xume já apareceu. Sim. Já deve estar ciente. Não poderá deixar o rei Xula pegar o Shaqti de maneira nenhuma. Agradeço-vos por me conceder mais uma oportunidade de lutar com Xurato. Serei eternamente grato. Tem minha palavra que Xurato jamais conseguirá pegar o Shaqti. Confio em você. Micala? Sim, mestre. Antela, Santela, Rubila, Raila. Entre os nossos doze comandantes escolhi estes quatro para servir a você. Use-os como for necessário. Fico muito agradecido pelo seu oferecimento. e estaremos torcendo pelo seu sucesso. Impossível. Não posso ser sucessor de um deus. Eu sei que é difícil aceitar de imediato um fato tão extraordinário como esse. Mas Xurato, isso é verdade. O Xurato é o sucessor do deus criador? O Xurato? Não acredito. Só o verdadeiro sucessor de Brafma poderá incorporar a força poderosa do Shaqti. Só o verdadeiro sucessor poderá... Exatamente, Xurato. Xurato, você é a pessoa que irá determinar o futuro do mundo celestial. O futuro do mundo celestial? Ah, está bem. Então eu só preciso pegar esse tal de Shaqti, é isso? Xurato. Ele ainda não percebeu a responsabilidade que está carregando. Olha aqui, Leiga, você para de ficar me pressionando que eu não vou me acostumar tão cedo com essa ideia. Azra também está atrás do Shaqti de Brafma, pois ele é decisivo para a vitória ou derrota nessa guerra. Quero que todos os guardiões unam suas forças para ajudar Xurato nessa missão. Sim. Se por azar o Shaqti de Brafma cair nas mãos de Azra, nós todos seremos condenados à destruição. Ah, pode deixar comigo, honorável Vishnu. Se esta é minha missão, pode ficar segura que vou conseguir pegar esse Shaqti. Mesmo a custa da minha própria vida, prometo. Xurato, se o pessoal de Azra também está atrás do Shaqti, as coisas não serão tão fáceis assim. Não tem problema. Se por acaso a gente morrer, a Vishnu sempre poderá nos ressuscitar. Não é, Vishnu? Isso não será mais possível. Mas por quê? Os meus poderes não são ilimitados. Eu nunca mais terei poderes para ressuscitá-los. Como eu fiz das outras vezes. Honorável Vishnu. Então se morrermos será mesmo no fim? Eu tenho certeza de que vocês irão conseguir pegar o Shaqti de Brafma. Aguardarei a volta de todos vocês, sem exceção ao Palácio Celestial. Leiga, Ryuma, Shurato, Ioga, Leng, Dan, Kenya. Eu conto com todos vocês. Sim. Wilson, vamos ter ajuntos de novo. Viva, viva, viva. Desta vez não. Você vai ficar esperando aqui, Raqchi. Ah, nem vem que não tem não, hein? Ah, mas eu também quero ir. Raqchi irá acompanhar os guardiões. Mas, honorável Vishnu. Raqchi terá uma tarefa muito importante nesta missão. Tarefa muito importante? Ah, Raqchi? Saberão quando chegar o momento. Não temos tempo a perder agora. Poderão usar uma raba. Aprecem-se para o Monte Shumi. Sim. Ioga. Sim. Ioga, não esqueça. Tome cuidado com Gai, o rei Yasha. Gai? Sim, ele também está atrás do Shakti de Brafla. E com certeza fará tudo para impedir Shurato. Não deixe que o Shakti caia nas mãos de Gai. Entendi, entendi Vishnu. Pode ir agora. Confio a proteção de Shurato a você. Sim. E aí E aí E aí O que é isso? O portal de entrada para o monte Shomi se fechará quando o sol chegar bem em cima da montanha. Precisamos nos apressar. Não nos resta muito tempo. Mas não sei se esses aqui nos deixarão passar sem nos dar trabalho. Bishino, quero que veja o grande poder de Shiva entrar em ação após longos dez mil anos. Bom tomo chulei, chulei dunja manja fuço waka. Vamos depressa, corram até o palácio celestial. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu corpo não se move. Diante da poderosa força da honorável Shiva, vocês, generais divino de Deva, não façam de simples incertos. Morram todos vocês! Morram todos vocês! Chico, mesmo que isso custe a minha vida, não permitirei que destrua o mundo celestial. Biculei, 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 Leiloholi, Biculei, Sohaka. Biculei, 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 Leiloholi, Biculei, Sohaka. Biculei, 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 Leiloholi, Biculei, Sohaka. Biculei, 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 Balhami, Boiculei, João. Estão atacando. Eu vou detê-los. Vamos. Weng. Eu vou tentar pará-los. Enquanto isso, vocês se aprescem para o Monte Shumi. Pode deixar que trancaremos essa gente de novo dentro do Palácio da Transformação. Eles são muitos, sozinhos. Vocês não vão conseguir fazer nada. A morte não está fora de nossos planos. Então vamos imediatamente. Querem parar com isso? Eu não aguento mais ver companheiros meus morrendo. Eu... eu não... não aguento! Weng, eu conheço uma pessoa que sofreria demais com a sua morte. Mas preciso compensar pelo meu erro. Se não fizer isso, não terei coragem de cara a Vishnu. Talvez vocês se sintam melhor morrendo aqui como heróis. Mas pensem em nós, que teremos que prosseguir lutando neste lugar. A batalha nem bem começou. Não precisam se apressar em morrer. Vocês terão outras oportunidades de mostrar o seu heroísmo. Weng. Não se preocupe. Vamos combatê-los com o Mahaba. Com eles no caminho, jamais chegaremos ao Monte Shumi. Weng. Então vamos nos preparar para fazer uma recepção à altura do inimigo. É isso aí. Vamos acabar com eles. Não vou deixar que atrapalhem o caminho de Mahaba. Tomem isso! Pra vocês! Pra vocês! Essa não. Temos que ir rápido. Isso nunca terá fim. O portal está desaparecendo. Lengue! Depressa, nós cuidaremos desse aqui. Corram rápido para o Monte Xume. Lengue! Não se preocupe. Não seremos presa fácil. Nós vamos sobreviver. Eu prometo que vamos sobreviver e esperar a volta de vocês no Palácio Celestial. Depressa! O portão irá se fechar. Dan, Lengue, Kenyan. Maldição, não temos outra saída. Temos que acreditar no sucesso de Lengue. Tempestade de areia! Arriba! Entrem logo! Por favor, Dan, Lengue, Kenyan. Prometam que não vou morrer. Não se preocupe, Shurato. Tenho sucesso. Vamos ao trabalho, pessoal. Flore! Solitária de Nola! Trovão de água! A fila da água! A fila da água! O portal está desaparecendo! Vamos, Bullen. Vamos, Lega, de pressa. Estou indo, querido. Não nos deixe fugir. Não dá mais, Lega. 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 Não dá mais. Conseguiram? Parece mesmo que sim, Lega. Contamos com vocês. Shurato, Yoga, Ryuma, Lega e Rakesh. Tragam sem falta o chaquete de braço. Estamos no Monte Ixumi? Eu acredito que sim. O chaquete de Brafma está naquele cume. Sendo ou não o sucessor de Brafma, o deus da criação, eu tenho que tentar. Ei, Shurato, você não pegará o chaquete. E não pense que sairá desta montanha com vida. Shurato e seus amigos entram no Monte Shumi atrás do Shakti de Brafma. Mas Gai também havia penetrado o monte naquele exato momento. O destino levava novamente os dois a travar em batalha. Agora, em busca do Shakti de Brafma.